Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, hoje é dia 2 de agosto de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo, levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo, aqui pelo nosso portal, a nossa TV, TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. E é claro, você pode participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, fica à vontade, tá bom? 997824426, repetindo, esse é o número 997824426, se você tiver problemas aí no seu bairro, na sua rua, né? Flagrantes, denúncias, reclamações, pedidos, esse é o Jornal do Povo, não é isso? Olha aí, atenção, vamos lá, compartilhe, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, eu começo falando de uma fuga, né? Uma fuga ali na Avenida Iacanga, no bairro Molon, né? Um sujeito empreendeu fuga em alta velocidade com o seu veículo, uma Hyundai, e ele foi parar, na verdade, num pasto lá, numa mata, numa área verde ali, e a polícia me parece que não conseguiu pegar ele não, viu? Pois é, uma perseguição que teve início na Avenida Iacanga, os policiais tentaram abordagem, porque um Hyundai, um veículo Hyundai HB20, estava em alta velocidade, por ruas ali no bairro, e a polícia deu sinal de parada, adverteu ele, mas ele não respeitou não, viu? É, só para os senhores terem ideia, houve um cerco policial, mas o cara conseguiu escapar ali pela rua do Manganês, hein? Que coisa, hein, rapaz? Polícia Militar atendeu a ocorrência, não há informações se realmente ele foi preso ou não. Isso ocorreu ali entre o Jardim Ipiranga e o bairro Molon. Vamos lá para a cidade de Vinhedo, cidade de Vinhedo, houve refém lá em Vinhedo, é a mulher dele, é isso? E a ex-patroa caseiro foi morto, né? Após esfaquear a mulher e fazer a ex-patroa refém, né? Imagens. Aí a polícia militar foi que atendeu a ocorrência ontem, segunda-feira violenta, hein? Em Valinhos. Segunda-feira violenta, o homem trabalhou como caseiro, não foi isso? Ele trabalhou como caseiro no local, mas foi demitido cerca de quatro meses. Segundo a polícia militar, a mulher esfaqueada trabalhava na chácara como empregada e teria se recusado a namorar com ele, né? Olha aí, hein? A chácara fica no bairro Country Club e ela foi esfaqueada ontem por volta das três horas da tarde. O helicóptero Águia da polícia militar também deu todo o amparo aí, ajuda a polícia. Olha aí, após esfaquear a vítima, ele segurou a ex-patroa e ameaçou ela com faca. O grupo de ações táticas especiais do GAT, da PM, chegou a negociar com o homem, mas não teve conversa não, né? Ele não se rendeu, tal. E após a morte do caseiro, já no período da noite, a mulher que foi feita refém foi liberada. Ele manteve a mulher sob ameaça desde as quatro horas da tarde, em terror, hein? Na cidade de Valinhos, hein, gente? Que barbaridade! Que cena, hein? Movimentou aí, mobilizou a polícia toda, né? Vamos voltar agora, vamos ver pra Santa Bárbara do Oeste, vamos lá no bairro Sartori, não é isso? Não se assustem com essas imagens, estado de abandono total, estado de abandono, né? Olha, essas imagens, aí a entrada ali da quadra é que fica entre a rua Panamá e rua Uruguai, no bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Veja aí, já de início a gente vê, nota, né? Ali é, são brinquedos, não é isso? Brinquedos antigos, desde 2004, que se não tem uma revitalização, uma manutenção aí nesses brinquedos quebrados, enferrujados, né? Mas isso, isso não é nada do que você vai ver daqui e adiante, viu? Isso não é nada, né? Olha só os brinquedos todos enferrujados, né? Olha aí o gramado, tudo, gente, precisa fazer alguma coisa, sem sombra de dúvidas, mas isso não é nada. Vou mostrar desse outro lado ali, ó, tá vendo? Olha a situação, né? Em frente a essa quadra, aí já é rua Panamá, né? Bairro Sartori, tem ali, né? Ó, a nossa equipe foi lá, fez esse flagrante, né? Olha aí, não tem nem mais bebedouro, né? Não tem mais nada, mas então, peraí, vamos lá, vamos lá. A nossa equipe caminhando, percorrendo ali os corredores, né? Vai entrar no banheiro agora? Não, essa porta verde é o banheiro. Não, agora vai no corredor, é o principal? Ah, tá, então, olha aí, mostrando, esse é um dos corredores que dá acesso ao banheiro e veja aí esse corredor lateral ali da quadra, olha aí, parede, é, tem a tela toda danificada, sujeira, olha aí. Dá pra se notar que o local não é limpo pela prefeitura, dá pra se notar que o local realmente não tem ninguém que cuide. Não tem nenhum, nenhum funcionário, não tem ninguém, não tem ninguém, a prefeitura não... Olha a tela aí, a tela, você viu o buraco lá? A tela, tudo quebrado, danificado, olha, tudo enrolado aí, enferrujado, ó. Alguém pode até se machucar aí, né, nesse ferro enferrujado, né? Esse é o estado da quadra de esportes ali do bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? É, vocês estão vendo aí, eu tô narrando aqui, né, as imagens, mas é uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Tem imagens do banheiro? Põe a imagem do banheiro, isso, olha, ó, nós entramos lá no banheiro, olha aí, ó. Olha a situação disso, né? Olha a situação no centro do bairro Sartori, né? Olha, os moradores estão indignados com esse relaxo por parte da prefeitura, porque isso aí é relaxo. Custava, né, custa alguma coisa, né, disponibilizar alguém, um funcionário, pra limpar, pelo menos lá, é, não precisa nem ficar fixo, né? Que a comunidade própria já cuida, mas custava alguém ali, é, ao lado, tem um parque dos IPs ali do lado, né? Pede, disponibiliza isso, faz um remanejamento, traz um funcionário pra lá, limpa todo dia de manhã ou três vezes por semana. Vamos começar aí, olha, é, o Giovanni conhece muito bem esse lado aí, né, seu Gi? Né? É, então, olha aí, agora que coragem e que ânimo que você tem de jogar, né, brincar ali, levar a família num lugar como esse aí. Não tem ânimo nenhum. A gente vai cobrar aí a prefeitura pra que tome providências quanto a esta situação no bairro Sartori, aqui na quadra de esportes, tá bom? Vamos falar de coisa boa pra gente fechar aqui o nosso jornal de hoje. Vamos falar que hoje, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos hoje pela manhã o lançamento do MEC Dia Feliz. Vai ser dia 27 de agosto em toda a rede do McDonald's, né? Então, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, hoje, é, deu início a essa campanha. Local, local. Vale Ticket, no valor de R$18,00 você adquire um Big Mac que vai ajudar a toda a renda, né, todo recurso será revertido para as crianças com tratamento com câncer, viu gente? É um ato de solidariedade. E a gente esteve lá, eu estive lá hoje pela manhã, acompanhando lá todo o movimento, a solenidade com os voluntários da Rede Feminina, Carla Bueno, coordenadora. Então, põe imagens lá, põe a Carla falando isso. Não vou cometer, né, de não, no caso, lembrar todas as pessoas, mas eu não posso deixar de, nesse minuto, de esquecer de uma pessoa que foi relevante, fundamental para que a gente estivesse aqui hoje, que é Dona Zezé Mano, né, que foi lá no dia da inauguração do McDonald's. Não sabia quem era você, não sabia o que era, né, isso tudo, mas sabia como é que o McDonald's apoiava a criança e a adolescente. Então, que Deus a tenha e que de lá de cima ela continue mandando ali nós. Agradecer todo esse legado, né, desde Dona Carmen Prudente até a Solange Argente. E agradecer também a presença de uma pessoa que eu não posso deixar de, há 25 anos também, está no McTia Feliz. Uma pessoa que viu cada tijolo dessa sede, cada ticket vendido, cada produto comprado, cada serviço. Agradecemos e muito ao Instituto Ronald McDonald, aqui representado pelo senhor Edir Parnelli. Há 25 anos, temos a honra de participar com os nossos projetos em prol das crianças e adolescentes e de suas famílias, através do McTia Feliz. Quero agradecer ao senhor Roberto Mantovani, o McAmigo de 2022. E a todos os McAmigos aqui presentes. Porque uma vez, McAmigo, vocês se tornam eternos McAmigos. Não tem mais jeito. Muito bem, está aí, né? As representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara do Oeste. Você já pode adquirir o seu ticket aqui na sede em Santa Bárbara do Oeste, tá? Por mais que seja aí no dia 27 de agosto, mas você já pode adquirir aí antecipadamente. Vamos ajudar, viu? Essa causa é o câncer, principalmente o câncer infantil. Essa luta é incessante por parte da Rede Feminina aqui de Santa Bárbara do Oeste. É um trabalho fantástico, sou suspeito a falar. Então, nós vamos estar divulgando essa campanha durante todos os dias aí, durante esse mês todo até o término, no fim, né? Dia 27. É isso aí. Todos abraçando a solidariedade. Isso é fundamental, tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado aí pela sua audiência. É terça-feira. Não se esqueça. Acompanhe hoje, duas horas da tarde, a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nilson Araújo está saindo daqui e vai para o rádio agora, né? Isso. Nós estamos indo lá para agora para o rádio. 88, 81,9, né? E também pelo AM 690, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo, Brasil! Tchau!